O Natal do Herodes O Natal do Herodes Neste mundo, Senhor Intervindo na nossa igreja, Senhor Intervindo Numa forma Que Tu disseste que ias fazer De uma forma estranha Uma forma que os homens Vão dizer que não pode ser Não pode ser a obra de Deus Aquilo não é nada daquilo Que coisa estranha Ó Senhor, ensina-nos a fazer a Tua paz Ensina-nos a fazer a Tua A Tua verdade Ensina-nos a vivê-la, Senhor E todos aqueles que estão Neste momento a ouvir Esta pregação Que seja Para a honra e glória do Teu nome Tu te peço e agradeço-nos Santo Jesus Cristo Nosso Senhor Hoje mudei muito A minha forma de pregar Não a minha maneira de ser Mas o meu conteúdo Eu estava pensando em falar Sobre o Natal Este mês foi sobre o Natal Sobre a Virgem Maria Sobre José Sobre os Reis Marcos Sobre os pastores Sobre Herodes Sobre tudo aquilo Que estava a acontecer E de repente Fui virado Por um tema Que sacudiu a Igreja A nível nacional Estava a falar em Portugal Que Que achei Que devia-me Diversar um pouco Sobre a Bíblia O que é que Jesus Fazia Neste lugar O que é que Jesus Como é que Jesus ia reagir Jesus E os fariseus Houve uma publicação Que eu li E que agora estive a comentar Já passei alguns momentos Com ela Que é As trevas morais Na U.P.A.S.D. Que é a União Portuguesa Adventista de Setelil Trevas morais Na nossa Igreja Como é que pode ser isto? Bem Vamos então analisar Alguns textos bíblicos Que isso aconteceu No passado Aconteceu no passado Ainda muito recente Mesmo Mesmo No povo de Deus Lembra-se Do tempo de Nanoite Eu não vou chegar lá A esse tempo Mas vou passar a começar A falar De Jesus De Jesus Cristo De Nazaré Em Mateus capítulo 16 Neste capítulo 16 Diz que Jesus Diz que os fariseus Tinham Fermento E chegando-se Os fariseus E os santos seus Para o tentar Pediram-lhe Que lhes mostrasse Que lhes mostrasse Algum sinal do céu Portanto Os fariseus Os santos seus Pediram a Jesus Que lhes mostrassem Um sinal do céu E olhem a resposta De Jesus Mas ele respondendo Diz-lhes Quando é chegada a tarde Diz-lhes Habrá bom tempo Porque o céu Está a rubro O rubro que é vermelho E pela manhã Hoje Habrá Tempestade Porque o céu Está de um Vermelho Sombrio Hipócritas Sabéis Diferenciar A face Do céu E não Conheceis Os sinais Dos tempos Ou seja Eles queriam Um sinal Queriam Um teste Queriam Saber Se Jesus Era aquilo Que era Aquilo que ele era Aquilo que ele dizia Que era Deus E eles queriam Um teste E Jesus Disse Então vocês Têm Tudo à vossa frente Têm toda a luz Toda a informação Para saber Que eu sou E vocês Estão a pedir Um sinal Hipócritas E fariseus E Jesus Continua No texto No Mateus 16 Versículo 4 Continua Uma geração Má E adultra Pede um sinal E nenhum sinal Lhe será dado Senão o sinal Do profeta Jonas E deixando-os Retirou-se Reparem Jesus Não discutia Não parlamentava Como a serpente Como já vimos Na tentação Do deserto Jesus Viu isso Está escrito E arrumava Com o assunto Dizia o que tinha A dizer E dizia tudo E os discípulos Não perceberam Não perceberam E passando De ser discípulos Para outra banda Tinham-se esquecido De levar Pão Ou se fornecer Pão Não se abastecer De pão E Jesus Lhes disse Ou advertiu Acautelaibos Do fermento Dos fariseus E dos chateceus Acautelaibos Jesus já estava A mastigar Aquilo Isto estava A dar Cabo da cabeça De Jesus Começou-me a dizer Ele não esquece Ele não esquece Dos pecados Ele não esquece Dos pecadores Então ele diz E avisa Cuidado Advertiu Cuidado Acautelaibos Do fermento Dos fariseus E satuceus Então é uma classe De pessoas Que nós não queremos Nada como eles Como costumam dizer Nada Porque eles são Fermento Tem fermento O que é o fermento? O fermento é o lor É o podre E não queremos Esse fermento Esse fermento Estragado Não há fermento Bom Este fermento É um fermento Que estraga A massa Que não traz Nada Nada de bom Para o povo De Deus E Somos fariseus Somos fariseus Somos satuceus A classe Elítica A classe Da Da liderança Da igreja Do antigo Israel Era fariseu Que era Tinha o fermento O fermento Era o ódio Que eles tinham a Jesus E que queriam Injetar a veneno E eles pensavam Os discípulos Rezoavam entre si Dizendo É porque não Não fornecemos de pão Não Não há nada disso Continuando Jesus Avisava-os Que eles não percebiam Rezoavam entre vós Homens de pouca fé Sobre o que não Teres fornecido pão Mas não é esse o problema Não compreendeis ainda Nem vos lembrais Dos cinco pães Para cinco mil homens E Quantas alcofas Levantaste Revantaram Doze ou vinte e quatro Foram muitas Nem de sete pães Para quatro mil E quantos Deis levantaste Como não compreendeste Que vos Não falei A respeito do pão Mas que vos guardeis Mas 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 Para que vos guardasseis Do fermento Dos fariseus E saduceus Então compreenderam Os discípulos Que não Disseram Que guardassem Do fermento Do pão Mas Da doutrina Dos fariseus O frumento Dos fariseus É a doutrina Podra A doutrina Podra O que é a doutrina Podra? São ensinos Que não são Bíblicos Olha o tubar café Não é ensino Bíblico Não O comer carne porco Não é ensino Bíblico O comer carne Não é ensino Bíblico O comer carne Diz a Helena White Que no dom de profecia No espírito de profecia No dom de profecia Que Deus mandou Através do espírito de profecia De Helena White Diz assim A uma certa altura Ela diz assim Que os pastores Que comem carne Não podem exercer Seu ministério Ponto final Não é estas palavras Que ela É mais ou menos isto Que eu estou a dizer Mas ela diz assim É claro Se nós Se nós Somos Nós Os pastores Como sou eu Se os pastores São a classe Que representa O povo de Deus Que dá o exemplo Não deve tomar café De acordo? Deve beber vinho De acordo? Não deve Comer carne porco De acordo? Mas O que acontece É que muita coisa Passa-se por algo E estas pessoas Não são chamadas A atenção E continuam a comer carne E se calhar A beber café Não sei se alguns bebe Não acho que não Mas a maioria Não bebe Mas O problema De comer carne É que A carne Tem sangue Nós Vamos ao talho Que pedimos carne Carne Com sangue Que eu saiba Eu não conheço carne Sem sangue Aqui em Portugal Não há carne Sem sangue Porque as pessoas Não têm Não têm Não têm Estábulos Com animais E nós não podemos Abater um boi Um babaco Um touro Um tourinho Dentro da casa Porque isso é proibido Portanto O talho Fornece carne Com sangue As trevas morais Pois é E Jesus Retirou-se Para Nazaré Ele estava muito triste Jesus andava muito triste Eu acho que A vida de Jesus É muito semelhante A A A A nossa A nossa história Ou a história de Jesus É semelhante à nossa Mas não sei que é semelhante a Jesus Ou que Jesus é que é semelhante a nós Não A nossa é que é semelhante a Jesus Não é Porque Jesus passou muito Passou os pássaros do Algar Ora vamos ver então Como é que foi Que aconteceu Em Nazaré E vamos a Marcos Vamos e batemos Vamos a Marcos 6 Já estamos aqui A marcar Em Marcos 6 Capítulo 1 Versículo 1 a 6 E partindo dali Chegou a uma Pátria A sua pátria Aliado a sua pátria E os seus discípulos O seguiram E chegando O sábado Começou a ensinar Na sinagoga E muitos ouvindo Se admiravam Dizendo Ah De onde lhe vem esta sabedoria De onde vem estas coisas E que sabedoria É esta Que lhe foi dada Ele não estudou nas escolas E como se fazem Tais maravilhas Por suas mãos Jesus chegou A sua cidade Natal Era Durado a semana Foi para casa E chegou Ao dia de sábado Foi para a igreja E O que ele Foi fazer Olha vejam só Olha o que é que Aconteceu E ele dizia No versículo 3 Não é este o carpinteiro Filho de Maria Reparem Irmão de Tiago A família de Jesus E de José Que também é Também é Pai Aqui diz que é Que é irmão E de Judas E de Simão E não estão aqui connosco Suas irmãs E escandalizaram E escandalizaram-se nele Escandalizaram-se porquê? Porque Jesus lhes dizia Não há profeta sem honra Sendo a sua pátria Na sua prática Na sua terra E entre os seus parentes E na sua casa Não há Não há Profeta Com honra E não podia fazer ali Obra alguma Ou maravilhas Somente curou Alguns poucos Enfermos Impondo-lhe as mãos E estava Nazaré admirando E estava admirado Da incredulidade deles Jesus estava admirado Da incredulidade deles E percorreu as aldeias Vizinhas Ensinando Portanto Jesus Deixou-o por fazer Um trabalho Que Eles Não gostavam Que eles Não aceitavam Vamos ver mais de perto E pormenor No evangelho De São Lucas Que nos contou O relato Com bastantes pormenores Em São Lucas Capítulo 5 No capítulo 5 A partir A partir do versículo 17 Em diálogo Até ao 26 Jesus Ali É que é É que é visto Como um grande Um grande perigo Para a nação Foi trevas morais Em Nazaré Reparem No versículo 6 E chegando De São Nazaré Onde fora criada Criado Perdão Entrou num dia De sábado Segundo seu costume Na sinagoga E levantou-se para ler Portanto Jesus Foi com os seus discípulos Esteve lá uma semana E naquela semana Ele foi À sua igreja natal Da sua terra natal E levantou-se para ler E foi-lhe dado O livro Do profeta Isaías E quando abriu O livro E ele procurou Ler uma parte Que lhe interessava Que era para aquela hora Que ele tinha que ler Achou o lugar Em que estava escrito Jesus Achou Quer dizer Ele foi encontrar Ele foi E ele sabia E ele queria ler E o Espírito Do Senhor A Escritura De Isaías diz O Espírito Do Senhor É sobre mim É o cumprimento Da profecia Pois E os olhos De todos De todos Estavam calados Eles não sabiam O que é que Jesus Queria dizer com aquilo O que é que Jesus Queria dizer com aquilo E Jesus Explicou Então começou a dizer-lhes A explicar Hoje Se cumpriu Esta Escritura Em vossos olhos Que privilégio Que luz Que maravilhosa luz Que gloriosa luz Aqui está Jesus Eu estou aqui Para cumprir esta missão É a minha missão Começa o ministério Daqui para a frente Vai começar A igreja Aventista do Centro E vai começar A minha igreja É a minha igreja Que vai começar Vai ser Isto Que eu vim fazer E isto tem que começar Aqui E cumpriu-se E assim por diante E eles começaram A ficar Cheios De ódio Inveja Ciúmes Olha reparem E todos Davam testemunho E se maravilhavam Das palavras De graça Que saiam de sua boca E diziam Desmaralhavam-se É maravilhoso É pai Então vai ser um É um É o rei É o salvador É o próprio Deus Oh Que grande dom Grande luz Imagine o que é que eles disseram Não é este o filho de José Estão a ver Estão a ver Como é que isto é Estão a ver Como é que as coisas mudam Quando Agora Lutando Às trevas morais O Paz Quando A maior luz Foi derramada Sobre a terra Deste mundo A igreja adventista Com os dons Com os dons Que eu não tenho todos Só tenho um Este don Há um Uma parte Eu nem sei pregar Dons maravilhosos De profecia De ensino Da Bíblia De explicar De explicar coisas Da Bíblia Da história E E Aplicá-los No teu presente Este dom Ou estes dons Que é o derramamento Espiritizado Sobre Sobre o povo de Deus Eu não vou incluir Eu vou dizer quem é Eu posso dizer quem é Posso Dá-me licença Há pastores E há poucos como ele O pastor Paulo Cordeiro Que é uma pessoa Super dotada Do Espírito Santo Vocês já estão a entender Que eu não estou a falar De graça Ou seja Não estou a falar De boca cheia Este homem Este pastor É um servo de Deus Que Quem tocar Vai-se ter que ver Não é? Como é que se estou a dizer? Então começou Jesus A dar testemunho E todos Maravilharam Das suas palavras De graça E olham o que é que aconteceu E disseram Não é este O filho de José E de Maria E é filho de E é filho de Um carpinteiro Tem irmãos como o Tiago E Judas Estes são São pessoas Simples Estas pessoas Não são iguais Estas pessoas Não são ministros Estas pessoas Não são sacerdotes Estas pessoas Não são líderes E ele Jesus Nos disse Sem dúvida Me direis Este provérbio Médico Cura-te A ti mesmo Faz também aqui Na tua pátria Tudo Que ouvimos Ter dito Ter feito Ou ter sido Feito em Cafardão E continua O texto Lucas Capítulo 4 Até 4 Lucas Capítulo 5 Aliás 17 a 26 Aliás Lucas 4 17 a 26 E diz Em verdade Vos digo Que nenhum profeta É bem recebido Na sua própria terra Na sua própria pátria E o versículo 25 Diz Em verdade Vos digo Que muitas viúvas Existiam em Israel Nos dias de Elias Quando não chovia Quando o céu Se cerrou Por três anos E seis meses De sorte Que em toda a terra Houve grande fome Mas Esta miúva Não teve fome Era a única O Israel O Israel Tinha fome E aquela mulher Não tinha fome E nenhuma delas Foi enviada O profeta Elias Sendo Então esta Mulher Serpenta De Sidão A uma mulher Viúva Não era de Israel E muitos E muitos leperolos Havia também Em Israel No tempo Do profeta Eliseu Outro acontecimento Outra história E nenhum deles Foi purificado Senão O Namá Que nem era Também judeu O siro E Jesus vai Vai dizer aqui O que eu vou contar É verdade Eu conheço Já há alguns casais Pocos Mas já conheço Pelo menos um ou dois Casais Conheço outra pessoa E não conhecia ontem Que ele disse Ai Não Vacinas não queremos Não 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 Por favor Olha É a primeira dose É a segunda dose É a terceira dose É a quarta Ah mas que eu esqueço É todos os dias agora A andar aqui A vacina A lavar o meu cérebro Não Eu não sou Eu não sou Ou seja Homens Sem conhecimento Doutrinário Bíblico Santo De Deus Da Bíblia Do Espírito que producia Estão Certos Muitas pessoas Que nós Que eu já disse Que nós Julgámos Porque não iam Que não iam Dar luz São mais que dão Maior luz As que deviam dar luz Eram Era Era Deve ser mais Os aviões Estão o sétimo dia Mas não Estão a ser uns de fora Pois é O mundo está em trevas A igreja está Num caos Por causa Do pecado Por causa Que não estão em pé Por causa Que não aceitaram A verdade Por causa Que não aceitaram Os doce remédios Naturais De Deus Por isso Por isso Que Jesus Foi censurado Jesus Foi censurado Foi expulso Isto foi Uma guerra Caótica No tempo De Jesus Mais Agora E agora Em Lucas 5 17 26 Sim senhor Ali Lucas 4 4 14 28 Conclusão No versículo 29 Que diz E vou Não ler A conclusão Que é No versículo 25 Em diante Em verdade Vos digo Que muitas Biúas Já disse E muitos Reprós Já disse E todos Na sinagoga Ouvindo estas coisas Se encheram De ira Reparem A igreja Neste tempo Ficou Uma igreja inteira Cheia de Ira Contra Jesus E expulsaram No versículo 29 E levantando-se E expulsaram-no Da cidade E o levaram Até um cume Do monte Em que a cidade deles ali Estava E ficada E para ali E para ali De onde ali O precipitarem Entretanto Diz aqui Ele porém Passando pelo meio deles Retirou-se Dizem-se Não é que foram os anjos Que o retiraram De lá Jesus Se liberou De boa Aquilo que estou a dizer Se liberou De boa Se liberou Das mãos Do ódio Da ira Destes homens Que tinham A lepra Do pecado Destes homens Que tinham Comida Que tinham Ouvido A verdade E que Tinham Ódio De morte A Jesus Mas Jesus Se liberou Desta vez Mas Jesus Vai mais à frente No capítulo 5 E cura Um paralítico Jesus era muito bom Era um santo Era um puro homem Era filho de Deus E era A missão dele Era curar E salvar as pessoas E levá-las a pensar Na graça Do nosso Senhor Jesus Cristo É a salvação Na graça Do perdão dos pecados Querem ver a história Vamos ler lá Lucas capítulo 5 Versículo 17 26 São 10 versículos Ou 9 versículos E aconteceu Que num daqueles dias Estava ensinando Jesus E estava ali assentado Fariseus E doutores da lei Que tinham vindo De todas as aldeias Da Galileia E da Judeia E de Jerusalém Porque diz aqui Que a virtude do Senhor Estava com ele Para curar Então olha Vejam só Vinha tanta gente Neste caso Vinha tanta Tantos líderes religiosos Para ver Se ele estava A falar a verdade Ou se estava A contar-se Coisas Contra Deus Assim é que eles Atuavam Eles eram religiosos Mas eles eram Fanáticos Fanáticos Quer dizer Que vão odiar Que vão perseguir Aqueles que são Puros E honestos Olha repara E eis que uns homens Transportaram Numa cama Um homem Que estava paralítico E procuravam fazê-lo Estar ao pé Ou pô-lo Diante dele Portanto Procuravam meter O paralítico Aos pés de Jesus E não achando Como Por onde O pudessem Lavar Porque a casa Estava cheia Por causa Da multidão Subiram ao telhado E por entre As telhas O baixaram Com a cama Até ao meio Diante de Jesus E este era o trabalho Que os líderes religiosos Viam de fazer Com o povo Lavar O povo a Jesus Mas não Era agora Estes homens Que transportavam Uma cama E Jesus Vendo A fé destes homens Diz-lhes Homens Aqui a palavra Homens Vem saliente Homens Quer dizer Pessoas comuns Homens Que bom Que vocês fizeram Diz-lhes Homem Os teus pecados Te são perdoados Estás a ver? Pô Que bom E os escribas E os fariseus No versículo 20 E 1 E os escribas E os fariseus Começaram A rezoar Entre si Dizendo Quem é este Que diz Belém Pelas fénias? Quem pode Perdoar pecados Se não Deus? É verdade Porque estavam a dizer Só que Jesus É Deus Não é? Porque Ele diz Iníse-lhes Porém conhecendo Os seus Pensamentos Respondendo Diz-lhes Que arrazoais Em vossos Corações Hum? Qual é mais difícil? Dizer os teus pecados Te são perdoados Ou dizer Levanta-te e anda Mesmo É mais difícil Dizer Levanta-te e anda Porque perdoar pecados Não é preciso ter grande força Pois não Pois não É perdoar Está perdoado Pois é E então Jesus disse Ora para que saibais Que o filho do homem Tem poder Sobre a terra Poder de perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma a tua cama E vai para a tua casa E levantando-se Logo Diante deles Tomando Tomando a sua cama Em que estava deitado Foi para a sua casa Glorificando a Deus Vejam só irmãos Qual é o nosso trabalho É curar Não é? Muito Muito bom O nosso trabalho Muitas vezes Passa Por ministrar às pessoas E ensinos Ensinos de que? De saúde E todos ficaram Maravilhados E glorificaram a Deus E ficaram Cheios De temor Dizendo Hoje vimos Prodígios Pois é irmãos A nossa A nossa igreja A igreja adventista Do sétimo dia Tem o braço direito Que é o braço da saúde Um braço forte Um braço direito Que é o que trabalha mais Não é? O braço direito É o que trabalha mais E quem trabalha Como eu Quem trabalha Como eu Que pesa Que pega Em toneladas Pro dia Não é uma tonelada Nem duas Nem três Nem quatro Nem cinco Nem seis Nem sete Nem oito Nem nove Às vezes são dez toneladas Pro dia Que movimento Com os braços E o braço direito O que é? É É o Alavanca Do esforço De trabalho É o meu braço direito Este braço direito É o meu valor É Vá lá É aquilo que dá mais valor Afetivamente Ao meu trabalho De retirar Do braço direito Da obra de Deus Olha Fica Paralítico Como se me dizia Olha Não está a fazer nada Pode pregar Pode na mesma pregar Pode dizer o que dizer Mas não tem o braço direito Da saúde Reparem irmãos As pessoas fumam Normalmente as pessoas Que fazem café As pessoas intoxicam-se com carne As pessoas intoxicam-se com vacinas As pessoas estão podres De vícios As pessoas têm maus pensamentos De seus maus comportamentos Tenham efetivamente Um ar poluído Porque fumo Porta cafés Tenham a sua cabeça poluída Porque nos está salvo Nós temos o evangelho Da saúde Temos o evangelho Da saúde O que é o evangelho da saúde? É que falasse Eu sou um dos doze remédios Já estou farto de falar Dos doze remédios E doze remédios É a limpeza A organização Sorte mental Temperança Equilíbrio Sone Reparação De todas as coisas O amor ao próximo O amor a Deus E depois tem A água que bebemos O ar que respiramos O perdão que recebemos O amor de Deus A alimentação que temos O exercício que fazemos E tudo isso São remédios naturais E querem dizer A uma pessoa Como o Paulo Cordeiro Que anunciou Que nós temos que defender Defender O braço direito Não pode ser arrancado É isto mesmo Ele disse Vocês querem ficar Assim? Fiquem assim Mas eu sou assim Eu tenho a maneira De ele falar E de pregar Não é a minha maneira Ele tem uma maneira Muito diferente Delicada É que defende A reforma da saúde A mensagem da saúde O terceiro A mensagem Dos anos Que são três anos Uma delas principal Que é a mensagem Justificação pela fé E a reforma da saúde Irmãos A reforma da saúde Não tem vacinas Porque as vacinas Têm sangue As vacinas Não são da reforma Da saúde É isto Resumindo E Jesus Também é da reforma Da saúde Ele ensinou-nos Aqui a reforma Da saúde Ele era o ministério Da cura De não curar De salvar as pessoas Disse O paralito Que levante-te anda Nós também Então fazemos isso Também curamos Com a nossa mensagem Da saúde Dizia-lhe Não há Que se a igreja Vivesse Se o mundo Vivesse A reforma da saúde A maioria das doenças Não existia Pronto Acabou Não existia a maioria Das doenças Querem mais? Não tenho melhor Tirando isso Não fica nada Olha vocês Não têm nada Para dizer Querem continuar A ficar como estão? Continuem Não tenho nada A fazer E quando Deus não tem nada A fazer O que é que vocês ficam? Ficam entregues Ao engano Às superstições Às aldrabiças Às instrujices Às angústia Às perplexidade E como está aqui Às trevas Morais Não o paz de Fiquem lá Com as trevas Que nós não queremos As trevas ao pardo Nós queremos a luz Jesus Ele são os escribas E vejam só As palavras Que há muitos anos Há muitos anos Nós já as conhecemos E que dizíamos Que isto era para Que era para 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 as igrejas Para os pastores das igrejas Mas não é Olha que não é Em primeiro lugar Devemos apontar o dedo Para nós mesmos E vamos ver se estamos Naquela situação Que Jesus está aqui A mencionar Em Mateus Capítulo 23 Versículo 15 Principalmente O versículo 15 E o versículo 23 e 24 Pronto Vamos lá Mateus 25 23 versículo 15 Diz assim Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Que percorreis O mar Que as adais a volta A terra O mar Percorreis O mar E a terra Percorreis O mar E a terra Para fazer um prosélito Um E tanto trabalho Como eu costumo dizer Tanto trabalho Para batizar uma pessoa E tanto trabalho Mas continua Com a máscara Peço os bombeiros Hoje Peço A igreja Peço os bombeiros Para um incêndio Estou num incêndio Sabem como é que os bombeiros Vão para um incêndio Vão todos mascarados Vão com a máscara Com o capacete E vão com a máscara Até os olhos Peço Que vão para um incêndio E Jesus lhe disse Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois Que percorreis O mar E a terra Para fazer um Prosélito E depois O teres feito O fazeis Filho do inferno Duas vezes Mais do que vós Fizeram um memória O que quer dizer Não fizeram Filho de Deus Ai de vós No versículo 16 Ai de vós Contos cegos Pois que dizeis Que qualquer que jurar Pelo tempo Isso nada é Mas o que jurar Pelo tempo Essa É É No versículo 15 Ai agora vamos para o versículo 23 Desculpem lá que não era este versículo Mas pronto Está ali No versículo 23 Diz assim Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Jesus Hipócritas É fingidos Quer dizer fingidos Porque dizem mais A hortelá O endro O cominho E desprezais O mais importante Da lei Que é O juízo O juízo É juízo Juizar é Que pecamos Está a pecar Temos que ter juízo Juízo quer dizer A onda com o Paulo Cordeiro Pecou Qual foi a transição à lei de Deus Que ele pecou Qual foi o mandamento Jesus já dizia Quem me converse Do pecado E dizem Jesus Aqui que é preciso ter Este juízo O juízo de valores O juízo para julgar Se está certo Se está errado Mas com o juízo De Deus Ou com o juízo De autoridade Do ser humano Com o juízo divino A misericórdia Cá está Tem que ser a misericórdia De Deus E a fé Devejo porém Fazer estas coisas Que é a exerce de cima Que é Que é dizimar E não omitir aquelas Que são as mais importantes É muito fácil É muito fácil Omitir as pessoas Omitir as pessoas Que são falsas As pessoas não são falsas Não é nada falso Até daudíssimo Mas não tem misericórdia E não há juízo E não há este Natal Para oferecer uma prenda O que é o que é O maior prendo O deste Natal Que eu queria Eu já disse isto E volto a dizer A maior prenda do Natal Que eu quero Para mim mesmo E o que eu desejo Para mim mesmo É esta É estar Com alguém Com pessoas Não há muitas Não há muitas Não há muitas Porque não é estas coisas Não é este Natal Como aquela pessoa Precisa da minha presença A maior prenda Que a gente pode oferecer A uma pessoa É a nossa Amizade Eu gostava de estar Passar uma hora Ou duas Com o pastor Paulo Cordeiro Que nunca estou com ele Ou com outras pessoas Assim como ele São amigas A gente pode Confortanizar Pode-se abraçar Pode-se cumprimentar Pode-se estar De frente a frente Sem máscara Pode viver feliz Umas horas É um presente Esse é um presente Isto é um presente De Natal Vocês que também querem Ter este presente De Natal De cada vosso amigo Familiar Vivam este presente De Natal Ofereçam este presente De Natal Não façam como Os outros Que retiraram Este presente De Natal Que Intrujões Que hipocrisia Fazeram Um presente De Natal Ibonenado Não há a pior palavra Que Deus Pode dizer Que é um presente Ibonenado Que vocês fizeram E agora Começa aqui Tudo O que está Dentro de mim Não De mal Mas de Juízo De valores Antes de ter Deus Para oferecer A humanidade Tenho um chicote Na mão Para destruir Uma pessoa Que está a trabalhar Para Deus Ora que venha Trabalhar comigo Digo eu Venha trabalhar comigo Que eu tenho O trabalho Pastor Paulo Poder não se preocupe O meu Deus Este Deus A quem conseguiu Tem muito trabalho Para mim Eu não tenho braços Eu preciso do braço direito E se fosse Tinha de ter mais Deu braços direitos Eu estou precisando Braços direitos Algo que quer Ter braços direitos Para pegar nisto Tudo assim E transportar Isto é leve Transporto Taluladas Eu chego a cortar Lenha A serrar lenha A pegar em toros A fazer milhentas De coisas Com madeira Ainda tenho Que pregar o evangelho Chegar a casa Ainda ver E publicar Publicações E conflitos Não faltam Conflitos Bélicos Como estamos a dizer Conflitos cósmicos Meus amigos O trabalho De Deus Para mim Tem muito Valor Posso eu Não ter Os dons Que os outros Têm Aqueles dons De pregar De sábio E de inteligência Que explicar Estes textos Que eu tenho Para vos apresentar Mas uma coisa Eu tenho O amor de Deus A minha presença Eu apoio Os discípulos Não têm um apoio Não tem Não tem Que haver unidade Não tem Que haver Esta unidade Que é o Natal É a unidade De trabalho Com Deus Não é isto Que fomos chamados Para ser o braço Forte de Deus O braço Direito de Deus Na obra Agora Querem cortar o braço Isto é uma Podridão Sabem o que é Que vai acontecer A própria igreja A própria instituição Da igreja Vai-lhes expulsar Da sinagoga Onde estão Esses Esses homens Que dizem aqui Que são Escaloneadores Injustiça Perpotência E vacilação O que é vacilação É comprar ações Por dinheiro Ou neste caso Por preço Por um preço Banjulação Banjulação Tu é que és Um querido Um querido pastor Que pregas As vacinas Tu é que és bom Isto é Banjulação Desculpem Esta minha Frontalidade Não tenho medo Nenhum De vós Porque Ei Quem Não pode Ferir Não me afeta Isso não me afeta O que vocês Pensem De mim Porque há muito tempo Que eu sei Que vocês já são assim Que já eram assim E que estão a piorar Cada vez estão a piorar E vocês vão ser Expulsos Deus vai Vai fazer uma obra Estranha E vai de repente Buscar O feitiço Virou-se contra o Pois é A vinha A vinha A vinha A vinha A vinha vos será tirada Retirada Com torceros Que coais um mosquito E engoliza um camelo Mateus 23 24 Muitos anos Muitos anos Muito tempo Não sabia o que isso Quero dizer O que é que quer dizer É que são Contores cegos E dizem Vocês Cuidado Põe-lhe uma máscara Cuidado Que vai entrar Um bichinho Pequenino Vocês nem sabem Existe E no entanto Estais a engolir A panela toda Do orgulho Da vaidade Da hipocrisia Da mentira Das trevas morais É ou não é isto Está escrito Em Mateus 23 23 Neste caso No versículo 24 E por fim No versículo 38 Próprio Jesus disse Eis que A vossa casa Vai ficar Deserta Sem gente Sem gente Vamos ouvir As vossas mentiras As vossas Vagulações As vossas As arrogâncias As vossas Atitudes De que são Que são os Os diretores Da obra de Deus Vai ser retirado Vai ficar a casa Não sou lá Nada Nada Zero Zero pessoas Lá dentro Quero dizer Zero Nada Vai-se cumprir A profecia Mais uma vez Jerusalém De que não se deixa Deus não se deixa Deus não se deixa Bajular Deus é Deus E não vai mudar Por fim Gostaria de ler Dois textos Um Primeira de Coríntios Para concluir Primeira de Coríntios 11 No versículo 14 Ou seja Não se assustem É uma pregação É bíblico E olhem O que é que o apóstolo Paulo Sabia E não é maravilha Não é Esta é uma maravilha Até acho Que não é Mas é É uma maravilha Que maravilha Dizem E não é maravilha Porque o próprio Satanás Se transfigura Em as de luz Lá no céu Jesus Foi confrontado Com Satanás E Satanás Queria expulsar Jesus do céu Começámos Ou Que estávamos a acabar Onde começámos No céu Jesus É que expulsou Satanás Mas era Satanás Que queria expulsar Jesus E não vai muito longe Que Jesus Foi expulso De Nazaré Foi expulso De Jerusalém E agora O Espírito Agora o Espírito Por si Não é Mas vamos lá Então tem aquele texto Não é Diz assim No versículo 15 2 a 40 11 Não é muito mais Ou não é Muito pois Que os seus ministros Os ministros De Satanás Se transfigurem Em ministros De justiça De justiça Dizem que são líderes São religiosos E diz Que o fim dos quais Será conforme As suas obras É destruição Pois é E eles estão A trabalhar Para a sua Destruição Pois é Está na Bíblia Os falsos profetas O que é que lhes vai acontecer Agora diz Helena Light No livro Testemunhas para ministros Página 300 De 1885 Um livro Antigo Mas que a profecia Vai-se cumprir No livro Eventos finais Também Que acontece Esta situação Também Página 187 Parágrafo 4 Diz Deus usará Maneiras E meios Pelos quais Severá ele Deus Severá a Deus Que ele Está tomando as rédeas Em suas mãos Deus vai fazer Justiça Deus vai trabalhar Como os que Pó Como costumo dizer Deus não vai trabalhar Com aqueles Que se acham Sábios Arrogantes Não é Deus vai trabalhar Com os que Podem E com aqueles Simples Com aqueles Coitadinhos Com aqueles Que vieram Das pedreiras Que vieram Da choça Que vieram De todos os lados Menos lá Das universidades Da opaz De onde eles vieram Lá de todos Encantados Que são eles Os que sabem Pois é Estão chegando ao fim Deste culto Racional Não é Racional Porque Nem um Irracional Compreende Aquilo que eles fizeram Não há ninguém Que o compreenda Desculpem Desculpem A minha franqueza A minha nobre Franqueza Não há Pessoa Irracional Que seja Que compreenda O que eles fizeram Não há E nisto ficamos E vocês Pensem muito bem E mudem de atitudes Porque senão O problema É vosso Deus tem um plano E não vai mudar nada Deus vai fazer A mesma coisa Que tinha que fazer Sem O Pano Deus não precisa De ninguém Para nada Deus vai utilizar As pessoas Que estão Disponíveis Ao seu serviço Ao seu humilde serviço Não é Por ter Dinheiro Ou por ter Categoria Ou por ter Sabedoria Que Deus vai usar As pessoas Vai ser Porque as pessoas Se renderam Às evidências Do dono De Deus Aos donos de Deus Que Deus tenha Misericórdia De vós De mim De todos nós E que deia Perdão Perdão Com P Grande Perdão de justiça Perdão do amor de Deus Porque Meus irmãos Se vocês Não me estão Estão a unir Estão a espalhar E aquele Que não A junta E espalha Então Portanto Vocês não estão A unir Vocês estão A separar As pessoas De Deus E neste caso Pessoas ligadas A vós Famílias inteiras Ligadas A Deus Isto é muito grave Não tenho palavra Isto não há Não há nenhuma pessoa Que raciocine um bocadinho Não há lógica Nenhuma Do que eles fizeram Não há lógica Não há lógica Nenhuma Não há Nem que ele peça bocado Ele não pecou Mas Não há bocado Nenhum Pecadores Todos nós somos E perdoarmos-nos aos outros E aceitarmos-nos aos outros E estas pessoas Não querem aceitar Porque Primeiro Não tenho o coração de Deus Não há mão a Deus Não tenho o amor de Deus E não tenho o perdão de Deus E só quem tem o amor de Deus É que diz Isso não é nada Isso passa Cada um faz o que quer Eles não estão a pecar As pessoas que não se vacinarem Não estão a pecar Portanto As pessoas têm que aceitar Conforme as pessoas Aceitam a Bíblia O amor de Deus E a verdade de Deus Então as pessoas Não têm que ser aceites Isso é Isto leva para o Ponto campeonato Começam a dizer Isso é perseguição Isso não é Como diz aqui O irmão aqui Que eles fizeram Uma reunião Administrativa Uma reunião Como ele diz Eu li várias vezes A palavra E não aparece agora Conselho diretivo Não é conselho diretor É conselho diretivo Isso não é um conselho diretivo Isso é um conselho Sem diretivo Sem direção Irmãos Desculpem lá A minha franqueza Que é a minha franqueza Que me leva a falar As coisas Que falei agora E que continuarem a falar Como ninguém vai Fazer calar Quando mexem Quando mexem na obra de Deus Mexem em mim Só Paulo não é Eu não estou contra a obra de Deus Pronto Que Deus os abençoe Que vos transforme Que vos transforme Em pessoas Não politicamente corretas Mas em fins de Deus Estrelas do céu Em santos e puros Amados Do amor de Deus Querido Deus E nosso Pai Queremos-te pedir Perdão e salvação Para este povo Que anda Nas trevas Mesmo A inundar Mesmo Ódio Perdoa-nos Senhor E traz a eles A sabedoria E a paz E a compreensão Para aceitar as coisas Como elas são E como as pessoas Aceitam a verdade Como ela é Em Jesus Ajuda-nos nós A ter paciência A paciência dos santos Porque Apocalipse 14 E 17 Diz Aqui está a paciência dos santos E aqui está mesmo Só pessoas com muita paciência Que podem aturar Estas pessoas Rebujentas Só pode-se Ajuda-nos a ter paciência No nome de Santo Jesus Cristo Nosso Salvador E Amém Amém Pai Deus vos dê Um dia Abençoado Atenção Obrigado.